Escuta telefônica leva a prisão do principal suspeito pela série de assassinatos de homossexuais em Carapicuíba e Osasco, na Grande São Paulo. É um ex-sargento da PM, preso pela primeira vez no ano passado, mas solto logo em seguida por falta de provas. O ex-sargento Jairo Francisco Franco, de 46 anos, sempre negou ter cometido os crimes. Em depoimento à polícia, disse que nunca esteve no Parque dos Paturis, em Carapicuíba. Mas ainda assim, para a polícia, ele é o principal suspeito de matar os 14 homossexuais assassinados na Grande São Paulo, Carapicuíba e Osasco, entre maio de 2007 e março deste ano. As vítimas, todas homossexuais, foram mortas com tiros ou apauladas. Sempre à noite. Nenhuma tinha antecedentes criminais. O ex-sargento foi preso em dezembro do ano passado, mas acabou solto após 30 dias por falta de provas. Com autorização judicial, a polícia civil conseguiu a quebra do sigilo telefônico do ex-PM. Pelo rastreamento geográfico das ligações, foi possível descobrir que Jairo Francisco Franco esteve cinco minutos depois, na cena do crime, no Parque dos Paturis, em Carapicuíba. O que, segundo a polícia, seria a prova suficiente para colocá-lo novamente atrás das grades. Dois enfoques são importantes agora. Um, o de ratificar a força da prova produzida pela polícia civil, no sentido de apontar ele como autor desse homicídio e continuar a investigá-lo como suspeito dos demais. E, no segundo momento, de trazer essa tranquilidade para a apuração, de que ele vai permanecer preso durante o processo de crime e durante as outras investigações. Mostrando que as testemunhas podem colaborar com mais serenidade com a garantia de que ele está preso. Além das ligações telefônicas, a polícia também sustenta a prisão pelo depoimento de testemunhas. Uma delas, que está protegida, disse que viu o encontro de uma das vítimas com o ex-PM e, em seguida, a execução. Outras testemunhas declararam que o ex-sargento frequentava, assim, o parque, inclusive oferecendo programas. Frequentador assíduo do parque, inclusive tendo convidado algumas delas já para programas homossexuais. Por que isso é acusado? Ele nega. Nega terminantemente, nega amplamente, qualquer das imputações que são feitas a ele. A polícia espera que, com a nova prisão do ex-PM, novas testemunhas possam ajudar na investigação. O telefone para denúncia é o 4184-2345.